A ilustração. O jovem e o sábio. Certa vez um jovem foi a um homem sábio pedir conselhos. O homem sábio disse que só queria saber uma coisa. Ele propôs uma situação imaginária. Ele disse, imagine que você nunca seria pego e ninguém seria machucado. Ninguém perderia nada. Se estas circunstâncias fossem garantidas, você mentiria por 10 mil dólares? O jovem pensou um pouco e respondeu, sim, por 10 mil dólares e ninguém saberia e ninguém se machucaria, eu mentiria. O sábio balançou a cabeça e disse, tenho outra pergunta, você mentiria por 10 centavos? Furioso, o jovem indagou, que tipo de pessoa você acha que eu sou? O sábio respondeu, eu já sei que tipo de pessoa você é. Estou apenas tentando estabelecer um preço. Lições da ilustração. Devemos prezar pelo nosso caráter e não se vender. Não vamos fazer como Exaú que valorizou mais as coisas da terra do que as espirituais, pois Exaú trocou a sua bênção por um prato de lentilhas. Portanto, valorizemos mais nossa salvação, porque o mais precioso não são os bens que possuímos, mas sim a eternidade que nos está preparado. Não troque a verdadeira alegria da vida eterna por um falso momento de prazer, que te levará para um eterno sofrimento. Texto para nossa meditação, Lucas capítulo 12, versículo 15 E disse-lhes, acautelaivos e guardaivos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.